Salmo 143 Ouve, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos à minha súplica. Responde-me por tua fidelidade e por tua justiça. Mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O inimigo persegue-me e esmaga-me ao chão. Ele me faz morar nas trevas como os que há muito morreram. O meu espírito desanima, o meu coração está em pânico. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida eu tenho sede de ti. Apressa-te em responder-me, Senhor. Meu espírito se abate. Não escundas de mim o teu rosto ou serei como os que descem à cova. Faz-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti eu me abrigo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Preserva-me a vida, Senhor, por causa do teu nome. Por tua justiça, atira-me desta angústia. E no teu amor leal, aniquila os meus inimigos. Destrói todos os meus adversários, pois sou teu servo. Amém.